Esta noite nós vamos tratar dessa seguinte pergunta. Por que é essencial crer no milênio literal? Isso é algo que a igreja primitiva com certeza acreditou completamente. E o reino milenial vem de uma palavra latina. A igreja usa a palavra grega Kilias, que também tem o mesmo significado. E a palavra latina, Anos, significa anos, então milênio significa milhares. E aí você tem a palavra sendo uma composição. A primeira parte é a palavra Kilias, né? E depois Anos, que quando junta dá mil. Kilias, Anos. Sim, e eu esqueci de fazer essa. Mas, é usado seis vezes no Reino 20, para referir ao reino de Cristo na Terra, depois da sua segunda vinda. No livro de Apocalipse, capítulo 20, esta palavra é usada seis vezes e está se referindo ao reino milenário do Senhor Jesus Cristo. E aqui você tem, nesse quadro, um diagrama daquilo que o pré-milenismo significa. Nós estamos atualmente na época ou no tempo da igreja. E o arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação. E a igreja irá para o céu para estar com Cristo. Vamos falar sobre esse assunto amanhã à noite. E após a tribulação, sete anos no planeta Terra, Cristo retorna e estabelece o seu reino. E é exatamente aí que Apocalipse, capítulo 20, vai falar da primeira ressurreição. Há múltiplas ocasiões em que se dará a primeira ressurreição. Mas a expressão primeira ressurreição refere-se à ressurreição dos crentes. E há também nas escrituras a menção à segunda ressurreição. E aí vai se referir à ressurreição dos descrentes, que acontecerá no final do milênio. Agora, eu acredito que o Velho Testamento trata acerca do milênio. É chamado o reino. E é apenas em Apocalipse, capítulo 20, que as escrituras vão tratar acerca da extensão de um mil anos para esse reino. Teremos, portanto, mil anos de duração. Em fato, há escritores pré-judaicos que especulam acerca dessa duração que o livro de Apocalipse fala sobre. Que o reino do Messias iria durar mil anos. E aí, o Velho Testamento vai tratar do reino milenar ao se referir ao reino davídico. E aqui você tem no nosso gráfico, né, inúmeras referências a esse reino milenar. E essas referências de modo consistente vão tratar acerca do reino milenar no Velho Testamento. E agora nós vamos apresentar algumas razões ou bases pelas quais você deve acreditar em um milênio literal. A primeira dessas razões é a interpretação literal consistente. De acordo com o dicionário inglês Oxford, literal significa algo relativo às letras do alfabeto. O dicionário diz ainda que o termo se refere a algo que representa as próprias palavras do original. Em relação à Bíblia, o Oxford afirma que o epíteto distintivo do significado ou da interpretação de um texto é obtido quando pegamos as palavras do texto no seu sentido natural ou comum e aplicamos a elas as regras comuns da gramática oposição ao místico ou ao alegórico. Portanto, o que nós queremos dizer ao nos referirmos à interpretação literal não é que queremos dizer que a interpretação literal é literalística. Porque como nós vimos a partir do dicionário Oxford, literal significa algo de acordo com a literatura. e portanto, a interpretação literal significa um entendimento acerca do que está escrito. E isto está em oposição àquilo que é místico ou alegórico. É, quando você está trazendo uma ideia que não está de fato incluída nas páginas do texto. E aí, neste caso, você está trazendo algo de fora e impondo algo de fora à interpretação literal do texto. Por exemplo, para dizer que a igreja se refere a Israel quando diz Israel. Por exemplo, quando você acredita que quando a palavra igreja está se referindo a Israel, quando não está. Isso é muito comum no cristianismo. De fato, um amilenista e pós-milenista ele vai explicar as outras duas vias. O amilenismo é uma visão que foi desenvolvida por Agostinho. E não se acreditava que haveria uma interpretação literal no planeta Terra. que a interpretação estaria no céu e não aqui. Isto está fora da história. O pós-milenismo é algo similar do modo como eles interpretam as passagens. E eles acreditam que a maior parte do mundo será convertida a Cristo um dia. E que a igreja é que vai estabelecer o reino no final. E após isso, a igreja estará reinando por muitos anos. E aí, então, é que Cristo retorna. O pré-milenismo significa, portanto, algo que vem antes do reino milenar. O amilenismo significa dizer que não haverá um reino literal sobre a Terra. E o pós-milenismo significa dizer que Cristo vai retornar após o milênio. Mas um teólogo americano de quase 100 anos atrás, Oswald Ellis. Quase. Ele vai nos dizer, a interpretação literal, uma característica marcante do pré-milenismo, no dispensacionalismo, foi levada ao extremo. Vimos que esse literalismo encontrou a sua expressão mais profunda na alegação de que Israel significa realmente Israel. E que a igreja era um mistério desconhecido pelos profetas. O primeiro a compreender esse mistério foi o apóstolo Paulo. Next one. Agora, se o princípio da interpretação adotada é que Israel sempre significa Israel, que não significa igreja, conclui-se que praticamente todas as nossas informações em relação ao milênio apontarão para uma época judaica ou israelita. E é exatamente isso. Se você interpreta literalmente que Israel significa Israel, portanto, haverá um reino em que o foco será Israel no futuro. Mas as pessoas que não acreditam nisso, acreditam que a igreja tem, de alguma forma, tomou as promessas Israel. Mas as pessoas que não acreditam nisso, vão acreditar que a igreja estaria tomando, estaria passando pelas promessas que são de Israel. A próxima base ou razão é a natureza das alianças incondicionais. O doutor Arnold Fruchtenbaum, no seu livro Israelogia, vai dizer, Uma aliança incondicional pode ser definida como um ato soberano de Deus, pelo qual Deus incondicionalmente obriga-se a levar a efeito promessas definitivas, bênçãos e condições para os povos da aliança. É uma aliança unilateral. Esse tipo de aliança é caracterizado pela fórmula eu vou, que declara a determinação de Deus em fazer exatamente como prometeu, as bênçãos serão garantidas pela graça de Deus. No capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver a promessa de Deus a Abraão em relação a Israel. Mas é em Gênesis 15 que nós vamos ver Deus cortando a promessa com Abraão, realizando a promessa. E pôndo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será afligida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E o verso continua, E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, aqui é exatamente o ponto em que a aliança abrahâmica foi realizada. E você percebe que não há condições ou requerimentos dados a Abraão. De fato, Deus coloca Abraão para dormir e faz o pacto com ele. É totalmente Deus que vai guardar, que vai cumprir a aliança. Agora, a aliança mosaica é diferente. E aí as pessoas vão falar que Israel tem sido desobediente ao longo dos anos. E como eles não merecem as promessas de Deus. E eles estão exatamente corretos. Israel não merece o que eles têm promessas. E nesse ponto eles estão exatamente corretos. Israel não merece as promessas de Deus. Mas você alguma vez já ouviu algo chamado graça? Quanto de vós merece a salvação em Cristo? Nenhum de nós. E da mesma forma, Deus vai cumprir, através da sua graça, as suas promessas para com Israel. E de fato, todos os pactos da graça originariamente derivam do pacto abrahâmico. E no sentido de tornar as coisas um pouco, ainda mais difíceis na história. Deus adiciona a aliança mosaica e torna as coisas um tanto quanto mais complicadas. E aí, de modo soberano, Deus vai decretar, através da aliança mosaica, que algumas coisas iriam acontecer. E aí, você precisa entender que a aliança mosaica não é unilateral, como é a aliança abrahâmica. E ele adicionou condições que Israel deve manter em ordem para que a aliança abrahâmica seja cumprida. E há algumas condições que Israel precisaria cumprir para que aquela aliança fosse realizada. E essas são as coisas que Israel tem miserávelmente falhado em manter. E de fato, com relação à aliança mosaica, Israel falhou de forma miserável. Mas Deus decretou que Deus um dia fará com que eles cumpram. Eu comparo isso com o soberano decreto de Deus em relação à eleição. Quando Deus escolheu os eleitos que iriam ser salvos. Mas o Evangelho vem e diz que você precisa crer em Cristo para ser salvo. E nós vemos através da história que Deus trabalha para salvar os eleitos. Porque você tem que acreditar. E Deus nos capacita a acreditar. E Ele fará a mesma coisa com Israel. E nós vimos na última noite alguns detalhes de como Deus vai tratar com Israel em relação à tribulação. Mas Deus estabeleceu um decreto soberano segundo o qual Israel será abençoado. E aí nós vemos o pacto abrahâmico do qual temos falado. Que trata de inúmeras promessas para com Israel. E na noite passada nós vimos Gênesis 12, 1-3. E nós vimos a passagem na última noite. E a aliança vai se basear em três promessas. De que Deus iria dar a Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes terra. E essa é a terra de Israel. E em segundo lugar Deus vai providenciar a semente. E em terceiro lugar Ele vai prometer que Ele vai dar a Abraão uma bênção mundial. E para cada uma dessas promessas Deus vai trazer um pacto, digamos assim, específico para tratar de cada uma delas. A promessa relativa à terra é expandida em Deuteronômio 30 para tratar especificamente da terra. E a mesma coisa acontece com a semente que é expandida em 2 Samuel 7, tratando sobre a semente. Em 2 Samuel 7. E vemos a nova aliança para com Israel em Jeremias 31. Em Gênesis você vai ter 20 declarações e nessas 20 declarações você vai encontrar 14 promessas. E algumas dessas promessas relacionam-se a Israel. E algumas se relacionam aos gentios. Como diz para os gentios, se você abençoa Israel, então Deus vai abençoar você. Como, por exemplo, quando Deus diz, se você é gentio, abençoa Israel, ele, Deus, vai te abençoar também. E se você amaldiçoar Israel, Deus vai te abençoar também. Mas se você amaldiçoar Israel, você também será amaldiçoado por Deus. Mas a maioria das promessas se relacionam aos gentios. Portanto, a maioria das promessas se relacionam aos gentios. E a doutrina da salvação é uma derivação da promessa da bênção, dada em Gênesis 12, 1 a 3. Nós percebemos que a promessa relacionada à terra é reiterada em Deuteronômio 30. Antes de tratarmos mais especificamente aquela questão, nós vamos para a Gênesis 17, mas aqui na minha apresentação não traz. Então vamos ler aqui da dele. Gênesis 17 Diz assim, Deus disse a Abraão, a tua descendência tem um dado a esta terra, versículo 18. Mesmo que o Senhor fosse o único signatário da aliança, conforme Gênesis 15, está claro que Abraão obedeceu ao Senhor durante toda a sua vida. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E portanto, apesar de não haver um requerimento para com Abraão, o fato é que ele obedeceu a Deus. E nós vemos que esse pacto foi repetido a Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes. Apenas um livro de Gênesis 20 vezes. Então, Deus vai estabelecer apenas com os patriarcas três vezes esse pacto, que é um pacto eterno. Eu acredito que eterno significa eterno. Mas, apesar disso, em Deuteronômio capítulo 30, você vê que essa questão é expandida. E nós já vimos também isso na noite passada, em uma das noites passadas. Quando, lá no final, Deus vai trazer Israel para a terra e cumprir essas promessas em relação a Israel. E para isso acontecer, você precisa ser um pré-milenista. O amilenista vai acreditar que essas promessas só vão se cumprir no céu. O pós-milenista vai acreditar que é a igreja que vai cumprir essas promessas de um modo espiritual. Mas, como a Bíblia fala que é com Israel que essas promessas vão ser cumpridas, é por isso que o pré-milenismo é a verdade. Ele deve ser crido. É interessante que há apenas um pedacinho de terra no planeta Terra que Deus, de modo específico, prometeu para um povo específico que é a terra de Israel para o povo de Israel. E é a terra mais contestada no mundo inteiro. E é a razão para isso porque há a rebelião da humanidade contra Deus. E isso está direcionado pela liderança de Satanás. E nós vemos, na sequência, a expansão da promessa da semente sendo dada em 2 Samuel 7. E o versículo específico é 7,16. 2 Samuel 7,16, que diz Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. E isso se refere a David. E é claro que isso é cumprido através de Jesus Cristo. E aí, no pacto ou na aliança davídica, você tem algumas promessas também específicas. E todas são mediadas através de Jesus Cristo, o Messias. E isso significa que haverá uma dinastia eterna através de Jesus. Um trono eterno através de Jesus. Um reino eterno através de Jesus. E o descendente eterno é cumprido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, na sequência, nós vemos a outra aliança, que é a nova aliança. E ela é dada a nós em Jeremias 31. E ela é dada à nação de Israel em Jeremias. E portanto, o novo pacto, a nova aliança, é dada a Israel. Mas ele se aplica a nós espiritualmente, nós que somos crentes em Cristo. A nós é dito que somos participantes desse novo pacto. Mas o pacto não foi dado à igreja. E ainda não foi cumprido. Vai ser cumprido por ocasião da segunda vinda através de Israel. Então, nós estamos participando e participando no benefício desse novo aliança através de Cristo. Nós estamos participando e sendo beneficiados da nova aliança através de Cristo. E também vemos que o Antigo Testamento fala de um reino terreno literal. É uma outra base do pré-milenismo. Olha, coloque aí seu cinto de segurança porque vai haver inúmeras passagens do Velho Testamento sendo apresentadas. Isaías 65, 20. Isaías 65, 20. Você percebe que se você morrer naquele reino com 100 anos, é como se fosse uma criança. That people's lifespan is going to be a thousand years. Significa dizer que uma vida completa vai durar no mínimo mil anos naquele período. Because this passage is speaking of the millennial kingdom. E essa passagem, por essa razão, está tratando o milênio. E nós vemos em Isaías 24, 21 a 23. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados, depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, e em Jerusalém, e perante os seus anciãos, gloriosamente. In a broad sense, this follows Revelation 19 and 20. E num sentido mais amplo, isso vai ser a sequência de Apocalipse 19 e 20. And it says that he will punish the host of heaven on high, and the kings of the earth on earth. E nos é dito aqui que haverá uma punição lá para os poderosos no céu, e os habitantes da terra aqui embaixo. And that the Lord of Hosts will reign on Mount Zion, and in Jerusalem. E o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião, e em Jerusalém. But notice in the middle of the passage. Mas observe que no meio da passagem. It says after many days, they will be punished. Vai dizer que depois de muitos dias é que eles serão castigados. And in Revelation, it talks about the thousand years. E em Apocalipse, vai falar que significa mil anos. So after many days, is an Old Testament reference that refers, looks ahead to the thousand year kingdom. E essa expressão do Velho Testamento, muitos dias, ela está pedindo que você olhe adiante para vislumbrar o reino milenar de mil anos. Você vê também em Isaías capítulo 2. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se a levará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. E aí se você toma essas palavras literalmente, Se o que está escrito, significa o que exatamente está escrito, O Senhor estará de volta à terra, e reinará a partir de Jerusalém. Quando é que isso aconteceu antes? Quando é que isso aconteceu antes? Não aconteceu ainda. E aí as pessoas que não acreditam que o milênio é literal, vão precisar espiritualizar passagens como essas. E aí nós vamos dizer que o reino vai ser na terra, não no céu. Isaías 11, 9 Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu acredito que nenhum de nós vai dizer que, nos dias de hoje, o mundo esteja cheio do conhecimento do Senhor. Como as águas cobrem o mar. E isso vai acontecer quando o reino vier. E será na terra. Será na terra. E aí nós vemos que, em Salmo 2, 8, Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. E isso está falando sobre o Messias recebendo isso do Pai. E aqui está falando que o Messias descende do Pai. E isso é no Velho Testamento, claro. Também é no Velho Testamento. Nós vemos também que Israel vai ser reestabelecido na sua própria terra. Em Amos 9, 15 É 9, 15 Por favor, então vá para a sua Bíblia aí. Não, 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 isso é a correta escritura. É 9, 5 aqui, não é 9, 15. Eu sei, mas é isso que está escrito lá? Eu não... Não, não, não é. Isso é... Lê-lo em 9, 15. Vamos ver aqui. Amos... Diz que ele vai ser plantado na terra e não vai sair. O reino. Ok. Aqui diz assim, né? Vamos só ler para você. Plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. De fato, eu acredito que aqui ele está se referindo quando ele estiver plantado na terra na sua segunda vinda. Porque, como nós vimos na noite de ontem, Israel vai ir para Petra por 3,5 anos. Como nós vimos na noite de ontem, Israel será salvo ali em Petra. E essa promessa vai ser cumprida no começo do milênio, por todo o milênio. E aí nós vemos que o reino se estenderá por toda a terra e incluirá também gentios crentes. Em Isaías 49, 6. Diz-se mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, haverá, portanto, um reino global e Cristo é que será o governador, o regente daquele reino. Eu também não acredito, eu também não acredito, eu também não creio que haja qualquer pessoa dizendo que isso está sendo cumprido hoje. Então, vamos voltar um pouquinho. As pessoas, para tentar encaixar as coisas, vão dizer que o reino está espiritualizado. E aí, nessa espiritualização da promessa, a igreja estaria reinando. Mas não é o que a passagem está dizendo, é? Então, vemos também que Cristo reinará como rei sobre toda a terra. Em Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então, Ele será o único. Aqui, Ele será o único. Nós sabemos que hoje Cristo não é o único. Mas haverá um tempo em que Ele será o único. Em fato, mesmo no cristianismo, há um grande número de religiões falsas. Você tem, por exemplo, a igreja grega ortodoxa e também a igreja católica romana. E eles não têm o evangelho. E as cultas dentro da cristianidade não têm o evangelho. Também você tem as seitas que permeiam o cristianismo que também não têm o evangelho. E aí nós vemos em Jeremias 31, 35 a 36. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Que agita o mar, abramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. De fato, o meu grande amigo Arnold Fruchtenbaum, que é um judeu cristão, lá atrás, nos anos 70 e 80, ele costumava pregar sermões em campos universitários. E o título era, Como Destruir os Judeus. E aí quando ele via que alguns muçulmanos apareciam, né? E ele iria para a Bíblia e vai dizer, olha, você não pode destruir os judeus. E o clímax do seu sermão era exatamente quando ele chegava nesse verso. E ele disse, para que você destrua os judeus, tudo que você tem que fazer é pegar uma espaçonave e enviar ela e explodir a lua. E aí você tem que encaminhar ou enviar uma outra espaçonave, para explodir o sol. E aí você também vai mandar agora milhares de outros espaçonaves, vai ter que explodir todas as estrelas. E aí agora você pode destruir os judeus. É claro que as pessoas que ouviam tudo isso, que apoiavam os judeus, ficavam tristes. Porque essa passagem está dizendo, você não pode destruir Israel e os judeus. E nós vemos em Jeremias 31, 37. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. E aqui você vê algo muito parecido com o que foi dito previamente no versículo anterior. Como nenhum de nós é capaz de destruir os judeus. E vamos falar um pouco mais sobre isso nesse momento. Porque a Bíblia é muito clara que a história vai terminar quando os judeus estiverem regendo a terra. E isso não aconteceu ainda. Jeremias 30, versículo 11, diz... Jeremias 30, versículo 11, diz... Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. E muitas pessoas que não acreditam em um reino milenar, literal, O que eles acreditam é que Deus deserdou Israel das suas promessas. E que a igreja que agora recebeu essas promessas suplantando Israel. E eles vão apontar para o cativeiro babilônico. Eles vão também apontar para a destruição de Israel no ano 70 d.C. e no ano 135. E dizem que Deus julgou o seu povo. Bem, ele certamente julgou o seu povo. Mas o que a passagem diz claramente é que eu não vou destruir vocês completamente. E esses julgamentos por longo da história têm uma finalidade apenas de fazer uma disciplina com o seu povo. Mas ele não vai destruir Israel completamente. E também vemos em Zacarias 8. E também vemos em Zacarias 8. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está de fronte de Jerusalém. Então ele está falando sobre que ele vai voltar para Sião. Aqui ele está falando acerca do fato que ele retornará para Sião. Para Jerusalém. E ele vai habitar em Israel. Sua presença estará lá. E um dia, como nós vimos ontem à noite, os seus pés estarão fincados naquele Monte das Oliveiras. E essa é a mesma passagem que está sendo tratada aqui em Apocalipse 19. A mesma coisa, os mesmos eventos. E na sequência apresentado mais detalhes em Apocalipse 20. E nós vemos em Jeremias 30, versículo 7. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. A tribulação também é chamada de tempo de angústia para Jacó. Mas ele, Israel, Jacó, será salvo dela. E nós estamos passando por essas passagens para mostrar que Deus é um futuro para Israel no Antigo Testamento. E essa passagem, se você vai percorrendo e chega a ela, você percebe que Deus vai salvar Israel. E então vemos em Isaías 49. E então, vemos em Isaías 14, 9. Ok, Zacarias 14, 9. Nós vemos, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Também falamos um pouco sobre essa passagem já. E deve estar aqui fora de ordem. Isaías 11, 12, 12 diz. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. E a segunda vez, eu acredito, que está se referindo ao final da tribulação. Porque há a menção a dois reajuntamentos globais. E nunca houve um reajuntamento global de Israel até o que tenha havido a partir do século XX. E isso nós falamos um pouco já nas noites anteriores. No momento, o que está acontecendo é que Israel está sendo reajuntado a partir de todas as nações, mas ainda em incredulidade. E você já ouviu também que vai chegar um momento em que Israel vai fugir para Petra. E aí, nós já vimos também, em Mateus 24, 31, haverá um momento em que todos os judeus serão reagrupados novamente. E serão levados de volta para Israel. E Isaías 4, 4 a 5 diz. Isso está dizendo que uma vez que Deus redima a Israel, quando Ele vai agora lavar a sua imundícia e limpar o sangue de Jerusalém, e agora eles vão partilhar da sua presença. E haverá uma nuvem de dia e a fumaça à noite. E Ele vai proteger a nação de Israel, e isso está falando acerca do milênio. Isaías 65, 18 a 20, vai nos dizer. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que criou para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela a voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela a criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de cem anos, porém o pecador de cem anos será amaldiçoado. E também já vimos o verso 20. E Ele diz que Jerusalém será uma fonte de alegria para Ele. E não mais se ouvir e coisas, e uma vez mais, isso é uma descrição do reino do milênio. E não mais haverá choro, e trata-se, portanto, de uma descrição também do milênio. E Ele continua e descreve mais em versos 21 a 23. Vou descrever versículos 21 a 23. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Em outras palavras, a maior parte da maldição será removida. E não haverá mais exércitos nem inimigos como os filisteus, que vão cair no tempo de harvest e colher suas plantações. Eles serão capazes de colher as suas plantações no período apropriado. O Senhor vai providenciar segurança nesse período. E não haverá abortos ou mortes de bebês. Porque Israel só receberá bênçãos, e isso é durante o milênio. E a razão é porque Israel só vai receber bênçãos, e isso vai acontecer no milênio. E você lembra lá em Daniel capítulo 2, que uma pedra vai se abater e vai causar dano àquela estátua. E a simbologia que está ali em Daniel 2 vai se aplicar a cada uma das fases do milênio. E a escritura diz que a pedra cortada sem o auxílio de mãos representa o céu. E aqui vai se referir ao período em que Deus vai estabelecer o seu reino sobre a terra. E diz que esse reino nunca acabará. E diz que a pedra cortada sem o auxílio de mãos irá esmagar o reino dos homens. E isso se dará até o ponto de se transformar em pó. E o vento vai soprar e vai levar o pó para longe. E nunca mais haverá lembrança desse reino. Pense nisso. Toda a humanidade da história que não glorificou a Deus será destruída. Eu certamente não acredito que nós vivemos nesse tempo. E nós vemos no versículo 35 que diz isso. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro os quais fizeram como pragana das eiras do estil. E o vento os levou. Não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Nós podíamos continuar no Velho Testamento, mas agora vamos mudar um pouco para o Novo Testamento. E essa ideia, esse conceito acerca do reino vai ser continuamente tratado no Novo Testamento sem mudança de perspectiva. Nós vemos que o reino, a esperança do reino e na visão dos profetas é transportada de forma inalterada para o Novo Testamento. E Mateus 2, 2 diz, Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? O reino dos judeus? John Walvoord, um teólogo famoso, vai dizer, Sempre que as promessas precisas do Antigo Testamento a respeito do reino são introduzidas no Novo Testamento, o seu cumprimento literal nunca é negado, corrigido ou alterado, mas em vez disso é confirmado. Então, apesar de as pessoas mudarem o entendimento do reino no Novo Testamento, a Bíblia não faz isso. Vamos dar uma olhadinha em algumas passagens. Lucas 1, 30-33 Começando aqui em Lucas 1, 30-33 Diz-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por liais o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É incrível como muitas pessoas pensam que isso refere à igreja. É incrível como tantas pessoas acreditam que isso refere à igreja. Jesus nasceu a partir de Israel. Ele tinha um pai e uma mãe judias. Deixe-me fazer claro que o Espírito Santo foi Jesus como o pai. Deixe-me deixar um pouco mais claro. Quem foi o pai de Jesus foi o Espírito Santo. Nós vemos em Lucas 22, 29-30 Nós vemos em Lucas 22, 29 a 30 que nos diz E eu vos destino o reino, como meu pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sob tronos, julgando as doze tribos de Israel. Então, aqui Jesus está falando com seus discípulos. E nos fala que eles estarão no reino com ele. Eles estarão sentados em doze tronos, julgando as doze tribos de Israel. E nós estaremos sentados e também estaremos tendo comunhão com o próprio Senhor Jesus. E nós vemos essa mesma ideia que está sendo apresentada após a ressurreição de Jesus, a morte, a bairro e a ressurreição, em Atos 1, 3. E em Atos 1, 3, nós vemos que a mesma ideia está sendo apresentada após a ressurreição de Jesus. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E o foco de Jesus, naquele período de quarenta dias anterior à sua ascensão, era concernente ao reino de Deus. E é o mesmo que o reino milenar. É claro, seus discípulos, eles tinham uma dificuldade, eles tinham, eram lentos em entender. Mas quarenta dias de ensino acerca do reino de Deus. Através do maior professor que viveu sobre a terra. E é essa razão pela qual, logo depois que Jesus abandonou, deixou o planeta Terra. Nós vemos o assunto que estava sendo tratado pelos discípulos, versículos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, aqui eles queriam saber, é agora, Senhor, que vais restaurar o reino de Israel? Cristo teve uma oportunidade perfeita de dizer, não vocês sabem que a igreja está reivindicando o reino? E agora, Jesus teria uma excelente oportunidade para dizer, vocês não sabiam não, a igreja substituiu Israel. Ah, vocês são um pouco atrasados, né? Olha, haverá um reino espiritual. E também, você tem o tempo imperfeito sendo utilizado. A ideia é que eles continuaram perguntando, repetindo a mesma pergunta para ele. E ele não corrigiu a visão que eles tinham acerca do reino. Ele vai desviar a questão que eles haviam levantado. E, dessa forma, ele admite que haverá sim um reino para Israel. Mas ele diz, olha, não vai chegar agora. Mas o Pai já estabeleceu na história o momento em que isso vai acontecer. E aí, à medida que nós progredimos no livro de Atos, no capítulo 3, Em versículos 18 a 21, Peter está pregando isso na área próxima ao templo. E ele está pregando aos judeus. Mas Deus, assim, cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E aqui ele destaca que Jesus é o Messias Prometido. E vocês o mataram, ele diz. Crucificaram-lo. E ele diz, vocês têm que se arrepender e crer nele. E o que ele diz é que Jesus será mantido no céu até o momento em que Israel se arrepender. E crer nele como seu Messias. E isso já falamos também sobre nas noites anteriores. Essa é uma condição para a segunda vinda. E nós já demonstramos também que um dia Israel crerá e se arrependerá. E o que você pensa que a expressão tempos de refrigério se refere? É lógico, ao reino milenar. Mais uma vez aqui, o apóstolo Pedro não vai negar que o reino irá acontecer. E na sequência nós vemos uma explicação maior ainda em Atos 15. E aqui nós vemos que James está dando à igreja em Jerusalém o relatório acerca dessa questão. E ele diz. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas. Como está escrito? Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. A primeira coisa que nos é dita é que Deus está tomando, a partir dos gentios, um povo para o seu nome. Isso é nós. Nós. Tudo o caminho aqui, no outro lado da terra. Todos que creem em Jesus por todos os confins da terra. E o que agora, então, ele vai dizer é que após essas coisas, que coisas? Tomando, a partir dos gentios, um povo para o seu nome. Paulo, em Efésios, chama-se a igreja. E, em Efésios, Paulo chama-se a igreja. Então, ele está falando com os crentes judeus aqui. E ele está passando a eles a ideia de que Deus vai, inicialmente, tratar com esses gentios até chegar a Israel. E ele está, basicamente, dizendo que após a época da igreja, Deus irá tratar de Israel no milênio. E ele cita-se do Amos, capítulo 9, que já temos leído. E você lembra que a gente falou há pouco tempo sobre Amos, capítulo 9, e agora aqui ele faz uma citação daquele texto. E você lembra, Amos, capítulo 9, diz, nos últimos tempos. E aqui Tiago para, nesse momento, ele coloca essa expressão. E ele diz, após essas coisas. Que coisas? Exatamente, tomando a partir dos gentios um povo para o seu nome. Em outras palavras, após a época da igreja. Então, ele vai voltar e reconstruir o tabernáculo caído de Davi. Agora, após a época da igreja, ele vai retornar e vai restaurar o templo ou tabernáculo caído de Davi. E essa é uma expressão idiomática, cujo significado é, ele vai tratar com Israel. Então, a próxima razão ou base do pré-milenismo é que o próprio Senhor Jesus Cristo apoia um reino terreno. Em Mateus 19, 27 a 28, ele diz, Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Jesus disse-lhes, Em verdade, vos digo que vós que me seguisteis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sob doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E ele está falando aqui, né, que na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. E é claro, os discípulos irão julgar as doze tribos de Israel. Ele está dizendo que eles estarão reinando durante o reino. E uma passagem semelhante é a escrita em Lucas 22, 29 a 30. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel. E ele está dizendo, olha, o Pai é que me concederá um reino. E você deve saber que o Salmo 2 vai tratar desse reino. Acerca do fato de que o Pai concederá ao Filho um reino. E Jesus está dizendo, no meu reino eu vou incluir os meus discípulos. E nós vemos em Lucas 22, 29 a 30. Então, como é que está lá? Ali, é o Matthew lá. Ah, ok. O que é? Isso é o Matthew. Ok. Ok. Sim, você não tem aquela passagem. Sim. Ok. E aqui nessa passagem, Lucas 22, 29 a 30, vai falar uma vez mais sobre o reino de Deus. Que as mães dos discípulos estarão envolvidas também. Procurando por seus filhos. E as mães estão interessadas que um sente a direita e o outro sente a esquerda. E também ali, Deus vai tratar o reino como um reino literal. E é isso em Marcos 14, 25? Sim. Ok. Marcos 14, 25. Em verdade, vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Jesus está numa dieta de dois mil anos. Porque ele não vai sentar para comer e beber até que estabeleça o seu reino. Eu não vou dizer a nenhum de vocês que sigam uma dieta dessas. Você vai entrar e vai chegar ao céu um pouco mais rápido. Mas durante o reino, nós vamos sentar e vamos ter uma refeição com Jesus. E, claro, essa é a base para a ceia do Senhor. Também vemos que há várias ou múltiplas ressurreições nas Escrituras. O pós-milenialismo e o amilenialismo, mas não a Escritura, ensinam uma ressurreição geral do morto e uma justiça geral. Uma ressurreição geral dos mortos e um julgamento geral. E nós vemos em Apocalipse 20, Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos acabaram. Então, esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. E, portanto, quando você olha para a primeira ressurreição, Há múltiplos eventos relacionados à primeira ressurreição. E, portanto, tem a ideia da qualidade da ressurreição. A expressão primeira ressurreição não está falando acerca da quantidade, mas da qualidade. Cristo é dito que Ele seria os primeiros frutos, as primícias. Você tem, por exemplo, os crentes sendo ressuscitados após o arrebatamento. Você tem, por exemplo, os santos da época da tribulação e do Velho Testamento sendo ressuscitados ali após a tribulação. E, apesar de as Escrituras não dizerem claramente, nós deduzimos que haverá também uma ressurreição no final do milênio para aqueles crentes da época do milênio. Porque ninguém vai entrar no estado eterno com esse corpo mortal. Haverá, terá que haver uma ressurreição. E nós vemos também que Apocalipse 20 claramente ensina o premilenismo. E o premilenismo é válido por causa da grande promessa da consumação dada em Apocalipse 20. E nós vemos que ele é mencionado seis vezes, em seis versículos, em Apocalipse 22-7. E aqui, em apenas seis versículos, a palavra, a expressão mil anos, é repetida seis vezes. E nós vemos que Jesus retorna em Apocalipse 19, como nós vimos ontem à noite. Como nós vimos também ontem à noite, você percebe que Jesus retorna e a descrição do seu retorno está dada em Apocalipse 19. E é bem simples isso aqui, Apocalipse 19 é antes de Apocalipse 20. E essa é uma das bases também para o premilenismo. Jesus volta no capítulo 19 e o milênio começa no Apocalipse 20. Olha, bem didático. Jesus volta no capítulo 19 e o milênio começa no capítulo 20, pré-milenismo. Eu tenho tido, ele diz, múltiplos debates, tanto com amilenistas quanto com pós-milenistas. E eu peço a eles, olha, me mostre na Bíblia uma passagem semelhante a essa que ensine a sua visão acerca da Bíblia. E eles não podem me mostrar uma passagem na Bíblia que seja semelhante à visão que eles defendem. A única doutrina acerca da volta de Cristo que tem claramente a explicação dada é o pré-milenismo. Você pensa que esse sermão é longo? Você não viu nada. Tente receber um sermão de um amilenista ou de um pós-milenista tentando provar a visão que eles têm da Bíblia. Eles vão tentar fazer com que você acredite nas abstrações que eles vão criar para que você creia na visão que eles defendem. Não vai aparecer nada naquela... Eu acho que esse câmera está saindo de água. Ele não está vendo o direitinho que está exposto ali na frente. Mas aqui nós vemos que a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo. E aí nós vemos que a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo. E na sequência, no capítulo 20, versículo 1... E vai dizer, e vi descido o céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E na sequência, ele vai agora amarrar e vai colocar o dragão sendo acorrentado durante aquele período. Para que ele não mais engane as nações até que os mil anos se completem. E aí nós vemos em Apocalipse 24 a 6... E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Outras referências sobre a besta e as coisas relativas a ela. Esta não é uma língua simbólica. É uma língua narrativa. E ele diz que algo vai acontecer durante mil anos. E não há outra razão para o significar de qualquer outra coisa. você tomar isso como tendo um significado diferente. E nos é dito em Apocalipse 27 a 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Isso é o que a Bíblia ensina. De fato, isso foi o que a igreja primitiva acreditou. A igreja primitiva era pré-milenista. E aqui nós temos um historiador liberal alemão que diz Adolf Harnack Adolf Harnack que ele estava inseparadamente associado ao próprio evangelho. Essa visão quilialista. E aí ele disse na sequência A fé na aproximação da segunda vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino de glória sobre a terra eram, sem dúvida, um ponto forte na igreja cristã primitiva. Philip Schaff, another great historian wrote concerning the period prior to AD 325. E esse homem, Philip Schaff, que era um notável historiador da igreja escreveu sobre o período anterior ao primeiro concílio de Nicéia 325 depois de Cristo. O ponto mais marcante na escatologia dos tempos pré-Nicéia era o quilialismo proeminente ou milenarismo que é a crença de um reino visível de Cristo em glória na terra com os santos ressuscitados por mil anos antes da ressurreição geral e julgamento. Em fato Well, I'll talk about this in a minute but Justin Martyr in AD 140 was a premillennialist E também Justino Martyr era premillenista ali por volta de 140 depois de Cristo E ele disse que all the Christians who were orthodox in his day were premillennialism E Justino Martyr vai dizer que todos os cristãos que eram orthodoxos na sua época também criam no premillenismo E Tertuliano, que era um outro famoso cristão da sua época foi ele que trouxe a ideia da trindade ele também Ele diz Mas nós confessamos que um reino nos é prometido sobre a terra embora antes do céu apenas em um outro estado de existência na medida que será após a ressurreição por mil anos na cidade divinamente construída de Jerusalém Mas aqui nós vamos tratar para você quando aqui aconteceu o declínio dessa visão quillialística ou seja, milenarista Primeira razão é O fim da perseguição aos cristãos promovido pelo imperador Constantino foi acompanhado de uma união entre igreja e Estado e de uma rejeição geral da doutrina de um rei que viria Segunda razão O surgimento da escola alexandrina de interpretação favoreceu o método alegórico em detrimento da interpretação literal Esta abordagem incluiu uma forte rejeição do clialismo por parte de Origenes que era o teólogo desta escola E a terceira razão A grande influência de Jerônimo e Agostinho o bispo de Ipona que se tornou o primeiro teólogo católico influente a abraçar o amilenismo Agostinho rejeitou o milenarismo por motivos superficiais e passou a ensinar que Satanás estava preso naquela época Defendeu ainda a teoria de que Cristo retornaria no ano 650 d.C sendo que esta data foi posteriormente ajustada para mil d.C e posteriormente abandonada O amilenismo agostiniano dominou a igreja romana não só nos seus dias como também durante vários séculos mas houve também na história na sequência da história o desenvolvimento do milenarismo Nós vimos na igreja primitiva ela era pré-milenista mais ou menos por volta do ano 350 E agora nós vamos ver que vai ser no Egito com Alexandre que vamos começar o movimento anti-milenarista E foi isolado E no início ele ficou isolado aquela região em que a filosofia grega dominava E aí você vai ver Agostinho por volta do ano 400 desenvolvendo o amilenismo E também foi ele que colocou as bases para o pós-milenismo E ele não se torna tão forte a não ser a partir do século XVII E aí por ocasião do iluminismo você vai ver também que o pré-milenismo se tornará dominante Também o pré-milenismo se torna dominante pré-dominantemente através dos puritanos Mas mesmo assim naquela época eles não faziam uma interpretação tão literal quanto a igreja primitiva fazia Você também vai ver que o moderno pré-milenismo que se dá a partir de 1820 também não é tão consistente na sua interpretação literal Então isso é um overview da história Mas depois você tem o fracasso do amilenismo e o pós-milenismo A Bíblia diz em Zacarias 14, 9 E o Senhor será rei sobre toda a terra Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome O que eu quero perguntar a você é quando que isso aconteceu? E ainda os milenistas e os pós-milenistas acreditam que isso está acontecendo hoje O que acontece é que a visão deles não está acontecendo E então nós vemos que o pré-milenismo harmoniza a Bíblia como um todo E nós vemos que o pré-milenismo se harmoniza com a Bíblia como um todo E você vê que ele faz sentido quando você olha para o plano de Deus com relação a Israel na história De fato o pré-milenismo vai providenciar um cumprimento satisfatório através da história Porque o objetivo da história é a glorificação de Deus Romanos 11, 36 diz Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente Amém O propósito da história é a glória de Deus E esse propósito é implementado através de Jesus Cristo através das eras E toda a história irá glorificar a Deus quando ela for completada Uma outra base do pré-milenismo é que ele também faz ele estabelece uma conclusão satisfatória para a história É uma conclusão satisfatória para aquilo que começou no Jardim do Éden e que deu a sequência a partir da queda A história move-se de um jardim para uma cidade E é o pré-milenismo que traz a história para uma conclusão satisfatória Além disso Cristo que foi humilhado na história na sua primeira vinda Ele é aquele que se apresenta vitorioso ao final da história de acordo com o que está dito no pré-milenismo Ele é glorificado ele é glorificado na história e também haverá uma demonstração de que ele será glorificado através da história Em Gênesis em Gênesis você vê o surgimento de Satanás a serpente Mas é lá em Apocalipse que você vê a sua derrota O julgamento de Satanás é pronunciado lá em Gênesis 3.15 E o julgamento de Satanás é realizado em Apocalipse 22 A presença de Deus é removida em Gênesis 3.24 A presença de Deus é removida em Gênesis 3.24 A presença de Deus é restaurada em Apocalipse 21.3 A maldição ela é implementada em Gênesis 3.17 a dezenove Mas a maldição é removida em Apocalipse 22.3 Em Gênesis 3.19 a morte entra na criação Mas em Apocalipse 21.4 a morte é excluída da nova criação dor e sofrimento são experimentados em Gênesis 3.16 a dezenove Mas em Apocalipse 21.4 a dor e o sofrimento é excluída Você percebe lá em Gênesis 3.24 que a entrada o acesso à árvore da vida ele é interrompido Mas em Apocalipse 22.14 há uma bênção que restabelece o acesso à árvore da vida Em Gênesis 1.5 você percebe que o ciclo da noite do dia começa Mas em Apocalipse 21.22 você percebe que não haverá mais noite apenas luz Em Gênesis você tem o primeiro céu e a primeira terra Mas em Apocalipse 21.1 você tem o novo céu e a nova terra Deus veste a humanidade caída em Gênesis 3.21 Mas aqui nessas passagens do livro de Apocalipse você vê que Deus veste ao homem redimido Em Gênesis 4.4 você percebe Deus escondendo a sua face Mas em Apocalipse 22.4 você percebe que a face de Deus é revelada e ele pode ser mais uma vez observado pela humanidade Portanto o pré-milenismo estabelece um final satisfatório para uma interpretação literal do livro de Gênesis É claro que eu faço esse ponto acerca do pré-milenismo ser bastante forte porque a Bíblia faz isso também e nós teremos um grande futuro aqui nessa terra antes de entrarmos no estado eterno e isso traz história para uma conclusão que vai fazer com que a história se conclua de forma vitoriosa vamos orar Senhor Senhor nós te agradecemos tanto pelo fato de que o Senhor estará voltando e entrando novamente na história a história não vai se acabar não vai ser concluída naquele ponto de humilhação que o Senhor teve na cruz porque o Senhor ressuscitou e trouxe nova vida para o homem e nós estamos esperando ansiosamente por aquele período Senhor e nós não iremos diminuir o teu reino falando acerca dele algo menor do que ele realmente é porque ele envolve tanto a Israel quanto a igreja em vitória reinando e governando através de Jesus Cristo então quando o livro de Apocalipse se completa a conclusão do livro é exatamente pedindo para que o Senhor volte logo e nós oramos em nome de Jesus amém Ok obrigado doutor Thomas Ice obrigado pastor João de Deus estava ouvindo doutor Thomas Ice falando sobre o milênio e expondo tanta coisa ainda bem que fica gravado para a gente rever todos esses apontamentos também e eu estava ali pensando eu estava vendo alguns meses atrás uma aula de um professor e ele estava relativizando todos esses conceitos né acerca da escatologia e acerca das promessas de Deus relativizava duvidava e passava geralmente a câmera pelo auditório e eu fiquei tão triste aqueles jovens bebendo daquilo ali com tanta alegria fiquei impressionado né ele relativizando ele o pregador lá o professor é negando algumas coisas da bíblia e o auditório ali só vendo bebendo daquilo tudo com tanta ansiedade a gente tem que ser a contra maré né nós devemos ser a nossa contra dessa correnteza nessa época então agradecemos a Deus por essa oportunidade de ter um um sermão como esse um estudo bíblico desse consistente é realmente tem muita coisa para se pensar para se estudar e e é isso que Deus revelou na sua palavra e compete a nós crentes estudarmos e sermos mestres e defensores disto então quero agradecer a sua presença aqui porque se você veio é porque você estava com vontade de aprender aquilo que é certo e Vanessa você está de parabéns o seu aniversário é hoje e você ao invés de ir lá para a sorveteria 50 sabores ou coco bambu você veio para a casa do senhor né então é Vanessa fiquem em pé aí Vanessa hoje o aniversário da Vanessa né a Ana Vanessa está aí ok então vamos ficar em pé vamos agradecer a Deus vamos orar o pessoal da Nova Jerusalém já foi ali é longe também né até certo mas registra aqui a nossa gratidão né a presença deles e como estiver aqui conosco aqui e se você esteve nos assistindo aí do Brasil inteiro de alguns lugares também a nossa gratidão e vamos continuar lutando juntos nós fazemos o encontro dos Amigos de Sião na primeira terça-feira de cada mês ok então hoje é excepcional mas em cada mês a primeira terça-feira nós estudamos nós temos o encontro dos Amigos de Sião então você é convidado a estar conosco né nesses dias e amanhã nós vamos ter ainda né um extra do pastor Thomas Heiss ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja e amanhã nós vamos colocar aqui ele aqui na parte de baixo para a gente poder depois ter as perguntas nós temos os nossos debates aqui e algumas coisas que vamos perguntar ao doutor Thomas Heiss tá bom e amanhã é que vai ser bom mesmo porque tem hora para começar e não tem hora para terminar então vai ser bom ok então vamos agradecer a Deus pai querido te damos graças em nome de Jesus por essa noite essa segunda-feira e sabemos que é tão difícil reunir o povo de Deus as pessoas para numa segunda-feira normal estarem estudando a tua palavra mas o senhor trouxe teu povo certamente pessoas estão vendo e assistindo também de longe pessoas que estão querendo aprender a tua palavra a dominar esses conceitos que o senhor revelou o senhor deu ao seu povo o teu plano para que nós conhecêssemos para que nós ensinássemos para que nós pudéssemos defender esses ensinos esse nosso legado até a volta do senhor Jesus Cristo queremos te louvar queremos sempre te exaltar e esse é um momento muito oportuno para nossas ações de graças ao senhor oramos em nome de Jesus Cristo amém então uma boa noite o irmão Bruno está com os livros ali da chamada da meia-noite com 30% de desconto ah só uma coisa os DVDs ainda tem DVDs ó tem DVD ali de 40 e poucos reais sendo vendido por 10 reais da chamada da meia-noite então aproveite essa oportunidade única o senhor o senhor Obrigado. Obrigado. Obrigado.